Salve galera, meu nome é Itano do canal Zepriquita E hoje vamos falar dos jogos que todo mundo deve ter jogado pelo PC Logo de início vamos para Counter Strike 1.6 O jogo é baseado em rodadas nas quais equipes de contra-terroristas e terroristas combatem-se Até a eliminação completa de um dos times E tem como objetivo principal plantar e desarmar bombas Ou sequestrar e salvar reféns Depois vamos para Mu Online Mu é um jogo altamente envolvido em fantasia Baseado no continente legendário do Mu Você pode escolher 5 classes diferentes de guerreiros Começando com o guerreiro Depois vem a elfa Logo em seguida vem o mago Depois vem o gradeador mágico E o senhor da escuridão E transforma-se em um aventureiro audaz Na missão para conservar a terra do Mu E assim chegamos ao GTA San Andreas Ambientado no fim de 1992 A trama de San Andreas gira em torno de um membro de gangue O famoso CJ Que retorna para o seu lar em Los Santos Depois de uma longa temporada em Liberty City Após descobrir que a morte de sua mãe veio à tona E assim chegamos a Mini Fazenda Mini Fazenda é um jogo social No qual o jogador constrói e acompanha o desenvolvimento de sua fazenda Com a colheita de plantações e criações de animais E agora chegamos a colheita feliz Um jogo que eu joguei bastante E hoje em dia ninguém mais consegue jogar Infelizmente Jogabilidade O objetivo colheita feliz é plantar sementes e flores E depois colhê-las e vendê-las O jogador deve retirar as pragas e as pestes que danificam sua plantação E regá-las quando estiver secas E agora chegamos ao rabo Lá você pode conversar, tomar um drink, dançar e entre muitas outras coisas Mas na verdade a gente ficava o dia todo parado conversando com pessoas aleatórias E assim chegamos ao Café Mania O jogo Café Mania permite ao jogador ser gerente de um restaurante virtual Onde o objetivo era aumentar o estabelecimento Tornando o restaurante de sucesso Para isso o jogador tinha que cozinhar pratos Servir bebidas e cumprir missões para ganhar dinheiro Experiência e popularidade E agora chegamos ao água e fogo que você já deve ter jogado com alguém É um game criativo e único Com o modo online constante É preciso colaborar com outros participantes E fazer com que Fireboy e Watergill se ajudem e não se anulem nos cenários Para que os personagens não se prejudiquem O jogador deve fazer com que eles não se encontrem pelos cenários E assim chegamos ao Crossfire Particularmente a jogabilidade é igual do CS Só que com muito mais modos Procurar e destruir Confronto entre equipes Cada um por si Eliminação Modo fuga Super soldado Modo fantasma Modo sombra Modo zumbi Modo heróis Modo herói X Modo batalha Modo mutação Modo fantasma Modo fantasma versus mutantes Lâmina mortal Ranqueada Bombardeio Com um total de 17 modos E assim a gente chegamos ao Super Mario 64 Super Mario 64 é um jogo eletrônico de plataforma tridimensional 3D No qual o jogador controla Mario através de várias fases Cada fase é um mundo fechado no qual o jogador é livre para passear em todas as direções E explorar um ambiente sem limites de tempo E assim chegamos ao Half-Life É o primeiro jogo da série a mostrar a história de Gordon Freeman Após ele ser usa a equipe ter acidentalmente aberto o portal dimensional Que permite a Lielígena se transportarem para a Black Mesa Ele foi lançado em 19 de novembro de 1998 E com certeza você já deve ter jogado E assim a gente chega chegando ao D.D.Tank Um jogo da hora, mano D.D.Tank, tá legal O D.D.Tank é um jogo online gratuitamente em que jogadores disputam duelos entre si E entram em guildas para avançar de fase E aumentar seus poderes Vence o competidor que for mais perpicaz no lançamento de Shurikers E assim chegamos ao Minecraft Minecraft é um jogo eletrônico do gênero sandbox E sobrevivência que não possui objetivos específicos A serem alcançados Permitidos aos jogadores uma grande liberdade de escolha E de como jogar o jogo Deixando o jogador fazer o que quiser em um mundo aberto E assim chegamos ao Need for Speed e Underground 2 É claro que teve outros Need for Speed aqui, né? Mas todo mundo já deve ter jogado esse Pelo menos esse Need for Speed e Underground 2 É um jogo de corrida 3D Que coloca você no eletrizante mundo dos rachas Em uma cidade com mais de 200km de asfalto Lançado pela Electronic Arts O jogo é uma versão melhorada de Need for Speed e Underground E um grande sucesso da série Need for Speed E assim chegamos ao Bard e Sir Queen Escolha a cor de um sorvete ambulante E ande por labirintos com vários monstros Pegando todas as frutas que encontrar Evitando ser pego por qualquer um deles E construindo paredes pelo cenário Para bloquear alguns caminhos E assim chegamos ao Pinguim Engineer Em Pinguim Engineer 2 Sua missão é comandar Penny E servir os clientes com qualidade e rapidez Fatorando alto ao final do dia Ajude a servir clientes que chegam Produzindo-as até a mesa E atendendo com rapidez E agora chegamos ao Transformice Esse jogo eu joguei muito Marche de Melen e Cristin Se conheceram em um antigo trabalho Após se demitirem Eles decidiram criar um jogo O nome era Era não O nome é Transformice Veio de um conceito original presente no jogo Onde os ratos se transformam em objetos Para que os outros chegassem em seu objetivo Que no caso é o ratinho lá, tá ligado? Um ratinho junto com outros ratinhos Pegar o queijo e entrar na toca, tá ligado? E é isso aí E aí? Quais desses jogos você já passou a noite jogando? Deixa aí nos comentários Quais desses jogos vocês mais gostavam de jogar? Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Sobre o mundo dos games Mundo dos jogos Mundo dos filmes Mundo de tudo De tudo, tá ligado? Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Mundo dos jogos Mundo dos jogos